O que é isso? Você, ele vai se zangar, minha filha. Ah, é? O senhor acha que ele já voltou para a fazenda? Mas é claro que sim. Ah, não, vô, deixa eu ficar, vai, por favor. Volta para lá, volta para lá, filha, volta para a fazenda. Ah, não, mas eu não quero, vô. Mas, Maricruz, não precisa ficar tristinha. Escuta o que seu avô está dizendo. Tá bom, mas depois eu volto, hein? Tá, filha, mas desde que o Otávio saiba, minha querida, e dê permissão, por favor, faça o que eu digo. Tá bem, eu vou. Isso, filha, vai lá. Se cuida. Volta logo. Se cuida todo mundo aí. Cuida da mudinha. Foi embora de novo a nossa Maricruz. Não, ela não está em nenhum lugar, dona Lúcia. Na fazenda, tem que estar, Ofélia. Já disse que não, senhora. Bom, um dos peões a viu correndo no campo. Parece que ela foi até a cabana do avô. Aquela ali não tem mesmo modos. Imagina, no dia seguinte ao casamento, sair por aí sem permissão do marido feito louca. É melhor, Ofélia. O seu cunhado não vai se incomodar? Exatamente, essa nojenta que saia. Ande por aí feito uma louca. Vai ser mais fácil recriminá-la e o Otávio vai poder se livrar desse calvário. Ai, Miguel, nesse momento eu não sei o que vai acontecer comigo. Tudo que posso garantir é que a cada dia me sinto mais atraído pela Maricruz. É? Pela sua doçura e pelo grande amor por mim. É, Miguel, estou sendo sincero com você. Acho que é a mulher ideal para ser a mãe dos meus filhos. Isso sim, é uma surpresa para mim. Nunca pensei que você fosse se apaixonar por alguém, muito menos por uma moça tão... Bom, ignorante. Olha, para mim, o que você sente por ela é pena. É, talvez seja isso, mas eu posso ajudá-la a se superar. A se tornar uma mulher com boas maneiras. E não descarto, Miguel, a possibilidade de ficar com ela aqui na fazenda. E te ajudar para isso tudo prosperar. Com isso, podemos obter o suficiente para que as duas famílias progridam. Hã? Vamos. Maricruz? Oi. Onde você estava? Eu estava procurando o meu marido. Hã? Não está na fazenda, Otávio? Quando eu acordei, ele não estava no quarto. Aí eu saí feito uma doida procurando ele pela casa, mas como eu não achei, fui lá na cabana do meu avô. Hum, que estranho, porque o Otávio não sai tão cedo desse jeito. Não tem lógica, no dia seguinte do casamento, deixar a esposinha dele sozinha. Você já tomou café? Eu não como de manhã. Bom, você vai ter que mudar esse costume, Maricruz. Porque agora, esta é a sua casa. O meu avô Ramiro falou isso. Por isso que eu voltei pra cá outra vez. Você se casou com o Otávio e você tem que morar aqui. Não gostou dessa casa? Quando o Otávio não está, não. Mas o Otávio não vai ficar aqui sempre. O Miguel não fica o tempo todo comigo e eu não me importo. Além do mais, o Otávio é muito difícil. Ele não gosta de se sentir amarrado a nada e nem a ninguém. Se cansa muito rápido de tudo. Não vou demorar muito tempo, Ismael. Tudo bem, senhorita. Seu Alessandro, a senhorita Raiza chegou e quer vê-lo. Só faltava essa. Então digo que não pode recebê-la? Mande entrar. Talvez diga alguma coisa que alegre um pouco o meu dia. É possível, senhor. Tá, obrigado. Pode entrar. Obrigada. Meu querido Alessandro. Finalmente. Finalmente posso te dar um beijo. De você, eu acho que ele não vai cansar logo Certamente teve que fazer alguma coisa importante Mas é claro, recém-casado Um homem não deveria abandonar a esposa assim de manhã, né? Muito menos no dia seguinte do casamento Não, não, é melhor eu procurar ele Eu já volto Eu aconselho você a esperar E onde eu vou esperar? Aqui ou no seu quarto Quanto tempo eu vou esperar? O tempo que seja necessário, Maricruz O tempo que seu marido demorar para voltar É verdade que a senhora não sabe onde o Otávio está? Não, eu não tenho a menor ideia Deve estar fugindo de alguma coisa Fugindo? Fugindo de quê? Não sei Por exemplo, de um grande erro O que eu fiz? Isso você vai ter que perguntar para o Otávio Ué, então Então eu vou continuar procurando ele Eu não vou descansar até achar A gente se vê Mas eu estou te achando muito bem, hein? Isso são os seus olhos Eu só não voltei para cá para ficar cuidando de você Porque você não quis Não Eu não quero causar nenhum incômodo Não, não me ofenda Você nunca me causaria um incômodo Um doente É uma coisa complicada para qualquer um Além do mais... Além do mais, eu já sei Tá, você não tem o que me dizer Eu já soube pela Carola Você continua esperando essa filha Que nunca se preocupou com você Leva isso para a cozinha Ô, meu amor Onde estavam? Nos terrenos, vendo o plantio Você viu se a Maricruz já acordou? Você é terrível, Otávio Como deixa ela só no dia seguinte do casamento? Isso não se faz com uma mulher Como? Onde está a Maricruz? Ninguém sabe Ela não está na fazenda? Não Saiu correndo, descalça, descabelada Feita uma selvagem como sempre Diz que ia te procurar E talvez nem volte mais Do que está falando? Se importaria muito se ela não voltasse? Mas é claro que me importaria Por que deixou ir, Lúcia? O que eu podia fazer Quando ela acordou, não te viu E te chamou aos gritos Procurou por toda a casa E quando não te encontrou Foi procurar você por aí Ai, que absurdo Como é que eu não fui pensar nisso? Eu dormi muito mal Não estou acostumado A dividir minha cama toda noite com alguém E achei que ela... Ai, coitadinha Tenho que ir atrás dela Manda o Eusébio Não Eu vou procurar Eu aconselho não ficar esperando por essa filha Porque ela não vai chegar Eu tenho certeza que ela vai chegar Acontece que ela é muito jovem E provavelmente a mãe está escondendo ela Mas por que se sacrificar por uma lembrança tão... Tão vaga Tão remota? As portas da minha casa Sempre estarão abertas para a minha filha e para a mãe dela A culpa foi minha Por elas terem me abandonado Não, não, você sempre foi um homem do mundo Inquieto Inquieto A sua mulher devia ter se adaptado ao seu temperamento Ela me amava demais Era muito ciumenta e o ciúme dela me atormentava Mas ela deve ter casado de novo Não sei Por favor Depois de tantos anos Ela deve ter esquecido você Pode ser Mas eu jamais esqueci dela Querido, trate de esquecer Esqueça as duas Maricruz Maricruz Otávio Otávio Provavelmente a Maricruz está com o marido Ela ainda não voltou É, eu também acho isso E eu acho que fiz bem em não contar para o seu Ramiro Como tratam a Maricruz São umas invejosas É claro, Maria Você fez bem Senão ele teria se preocupado mais É, foi por isso Meu amor, o que você está fazendo aqui? Você me deixou sozinha Eu fiquei abandonada na fazenda E eu saí para te procurar Não, meu amor Aquela agora é a sua casa Por isso te deixei lá Para que você levantasse a hora que quisesse Eu fui ver com meu irmão Miguel Os terrenos para cultivar Meu amor Você tem que entender que tudo mudou para mim Eu preciso cuidar da fazenda Não Você devia ter me levado com você, Otávio Assim eu não ia precisar sair por aí feito doida Procurando você por toda parte Ah, meu amor Você não pode andar por aí Agora você é uma dama e tem um marido Não Que sou eu Olha Repara na minha cunhada Lúcia Faça como ela, meu amor Imita ela Você tem que aprender a ser uma senhora, meu amor Não, eu quero ficar sempre do seu lado Se você for trabalhar no campo Eu quero ir com você, Otávio Não, meu amor Isso não pode ser Ai, por favor As mulheres ficam em casa Enquanto seus maridos trabalham Mas eu sempre trabalhei feito uma condenada Para levar comida para a cabana Olha Eu não tenho medo do trabalho pesado Eu Eu posso Arar Posso cortar lenha O que você quiser Eu posso ajudar Deixa, por favor Não, meu amor Você De agora em diante Vai tentar ser refinada E ficar bonita para mim Olha Você tem que aprender a fazer o que a Lúcia faz Ter modos e se comportar Ai, Otávio Eu nunca vou aprender essas coisas Não dá Vai sim E se quiser Vai aprender a usar sapatos A se pentear A se vestir bem Vai ficar muito linda, meu amor Você vai ser a mulher mais linda da cidade Pera aí Não só da cidade Do país Do mundo inteiro Eu só quero ser linda para você, Otávio Só para você E eu, meu amor Vou tentar te fazer muito feliz Eu prometo E eu, meu amor Eu, meu amor E eu, meu amor E eu, meu amor E eu, meu amor E eu, meu amor Vamos! 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 Oi, Mudinha. Como está? Se quiser, eu te levo pra casa, no meu cavalo. Esse balde tá muito pesado pra você. Tá cheio de roupa molhada, não é? Se não quiser sentar aqui na frente... Bom, não importa, Mudinha. Não tem problema. Você senta na garupa do cavalo. Bom, se quiser ir a pé, não tem problema. Você que vai andar. Anda, Mudinha. O balde. Me dá o balde. Vai, Mudinha. Eu não vou te fazer nada. Isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Viu? Prontinho. Agora, olha pra mim, Mudinha. Olha bem, olha bem o que você vai fazer pra subir no cavalo. A perna, a sua perna. O pé, você vai colocar no estribo. Peraí, peraí. Eu vou repetir, Mudinha. A sua perna, a sua perna e o pé, você coloca no estribo. Entendeu? Vem. O pezinho, você coloca no estribo. Me dá a mão. Isso. Vamos lá, um. Vamos lá, dois. E... Ah, isso aí. Com calma, Mudinha. É isso aí. Pum, pum. O pezinho, o pezinho no estribo. Isso mesmo. Agora. Agora.